O Opala é um dos modelos mais famosos da Chevrolet no Brasil e mais bem sucedidos, vale salientar. Nós andamos em vários tipos, várias versões e também de anos diferentes. Dessa vez a gente vai conhecer um carro que a gente não conheceu ainda por aqui, um Comodoro 1983 que traz debaixo do capô o lendário 250S. O Opala é um dos modelos mais famosos que a gente não conheceu. O Opala é um dos modelos mais famosos. O Opala é um dos modelos mais famosos que a gente não conheceu. O Opala é um dos modelos mais famosos que a gente não conheceu. O Opala é um dos modelos mais famosos que a gente não conheceu. O Opala é um dos modelos mais famosos que a gente não conheceu. O Opala é um dos modelos mais famosos que a gente não conheceu. O Opala é um dos modelos mais famosos que a gente não conheceu. Uma coisa que eu achei legal desse carro é esse painel da ODG, painel novo com estilo clássico. O Opala é um dos modelos mais famosos que a gente não conheceu. O Opala é um dos modelos mais famosos que a gente não conheceu. O Opala é um dos modelos mais famosos que a gente não conheceu. E como ele anda bem, isso é uma coisa que eu gosto bastante. O Opala Comodoro, esses Opalas da década de 80, eu ainda não havia falado na garagem. Esses Opalas que foram lançados, teve esse facelift em 1980. O 1980, inclusive, ele trazia o painel do 79 e já essa aparência renovada. A versão Comodoro, que chegou ao mercado em meados na década de 70, trazia o diferencial desse teto Las Vegas. Metade do teto em vinil. Acho lindo isso. Quatro marchas. É bem reto o câmbio, né? Até puxando um pouquinho para cá, mas é direto. Então, o Comodoro foi lançado aí na década de 70 e ele continuou, na verdade, durante a vida toda, a vida restante do Opala, né? Como uma versão também bastante interessante do carro, né? A Diplomata veio logo em seguida. Já é um carro que atraía as pessoas por ser mais completa. Uma versão mais luxuosa, digamos assim. Mas o Opala Comodoro é uma versão interessantíssima por conta desses detalhes de acabamento. Principalmente esses primeiros, né? Com esse teto de vinil que eu acho lindo, acho demais. Esse carro, como vocês viram no início, ele tem uns detalhes muito bacanas de originalidade. Desde manual do proprietário, adesivo da troca de óleo, a plaquinha lá atrás da concessionária, né? Lá no Rio Grande do Sul. Realmente, muito legal poder dirigir um carro tão completo, né? E informações como esse. Os cabos 6x2, sempre tem uma 1. muito cuidado, justamente, para não pegar em lugar nenhum. Mas enfim, esse Comodoro em especial, ele recebeu depois de um tempo, o 250S. O 250S, como a gente sabe, é um motor que chegou ao mercado de 75, 4.1. Motor lendário da Chevrolet, como eu falei na cabeça do vídeo. E sem dúvida nenhuma, é um motor que colocou o Opala aí. Dodge e Maverick se tornaram aí um páreo duro, né? O Opala com o 250S acabou se tornando um páreo duro, tanto para o Dodge quanto para o Maverick, né? Os 6 cilindros. E ainda também, o 250S era utilizado pelo Puma GTB. Cara, olha isso. Uma delícia. Uma delícia de ouvir. Enfim, então, esse carro recebeu a mecânica. Um swap muito bem feito. É uma mudança bastante comum, né? Sem dúvida, entre opaleiros, né? Mas o carro está muito gostoso de guiar. Que direção mecânica, né? Não é hidráulica. Mas o carro está muito bom de guiar. Está bem acertadinho. A gente acaba andando em muita coisa, né? Faltou um toquinho aí. A gente acaba andando em bastante coisa. E quando você anda em carros muito íntegros, né? Interessante você notar nessa diferença. O carro está muito, muito legal de andar. Muito gostoso. Detalhe do acabamento, né? Todo original. A propriedade trocou só o painel. Colocou esse ODG. Gostei também. Tem um visual moderno bem claro, inclusive. E é isso, cara. Realmente... 6 cilindros. Toda essa história rica da Chevrolet aqui no Brasil. E do Opala aqui no Brasil. A gente se vê na próxima matéria. Em breve vai ter uns Opalas mais fortes. Estou procurando um lugar adequado para gravar com eles. Mas... Aguardem que vai ter uns projetos legais aqui na garagem. No garagem drogas. Grande abraço. Até mais. Tchau. 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 Tchau.